Aprenda a limpar a sua máquina profissional Águila. Um processo de limpeza é necessário a cada 24 horas para garantir o funcionamento perfeito de sua máquina profissional Águila. Se a limpeza diária não for executada, a máquina está programada para bloquear todas as funções de leite. Portanto, sugerimos executar esse mecanismo de limpeza ao final de cada dia de trabalho para garantir o desempenho máximo de sua máquina. Primeiro, remova as gavetas para cápsulas dos dois módulos. Depois de limpos, recoloque-os na máquina. Agora, pressione o botão de limpeza à esquerda da máquina. Pressione o mesmo botão novamente, mantendo-o pressionado por 3 segundos. Retire o recipiente de leite do refrigerador. Esvazie e limpe o recipiente. O leite pode ser colocado em outro recipiente para armazenamento durante a noite. Certifique-se de usar lenços de limpeza descartáveis para o máximo de higiene. Limpe a tubulação de leite com lenço descartável. Certifique-se de que os filtros nas extremidades dos tubos estejam limpos e não contaminados com nenhuma partícula. Como essa parte da máquina é bastante sensível, tenha muito cuidado. Limpe a tampa do recipiente de leite e também a parte interna do refrigerador. Recoloque o recipiente de leite vazio e feche a porta do refrigerador. Para continuar, pressione qualquer botão. Abra a porta do refrigerador, gire a chave no sentido anti-horário e puxe-a para fora. Insira duas pastilhas de limpeza. Recoloque a chave e gire-a no sentido anti-horário. Lembre-se de que a máquina requer especificamente duas pastilhas de limpeza termoplan e de que o processo de limpeza não será concluído com êxito se for executado de outra forma. Após o fechamento da porta do refrigerador, o processo de limpeza é iniciado. Após aproximadamente 23 minutos, o processo termina. Após o término, você pode remover as saídas de café e enxaguá-las. Remova também a bandeja de gotejamento para enxágue. Limpe a máquina com pano úmido. Não use produtos abrasivos, produtos químicos, fortes ou ácidos. Desmonte o sistema de drenagem na parte central da bandeja de gotejamento e enxágue-o. Recoloque a bandeja e a grade de gotejamento. Ao terminar, remova o recipiente de leite, esvazie-o e seque-o com um lenço de papel. Agora, seque a parte interna do refrigerador para remover a água condensada e feche a porta. A máquina entrará no modo de espera. Se quiser ligá-la novamente para preparar bebidas, basta pressionar o botão atrás da gaveta para cápsulas esquerda.